Produtores rurais de Votuporanga participaram de uma palestra sobre o programa Microbacia 2 do Governo Federal. Produtores rurais e presidentes de associações e cooperativas participaram da palestra que visa inserir o produtor rural no programa Microbacias 2. Durante o evento, o gerente técnico estadual do Microbacia 2 explicou como é realizado o programa. Esse projeto apoia iniciativas de negócio voltadas ao mercado. Então, uma associação de produtores que está preocupada em como ela vai vender a sua produção, como eles vão vender a sua matéria-prima e tem dúvidas de como entrar em contato com o mercado, conseguir montar, implantar um negócio, esse é o objetivo do projeto. Esta é a primeira vez que Votuporanga participa do programa. Segundo o presidente da Cooperativa da Agricultura Familiar de Votuporanga, houve muito estudo entre os produtores do município antes do envolvimento com o Microbacias 2. A vantagem é que beneficia todo mundo, o produtor fortalece a cooperativa, que a cooperativa hoje, tudo que vem de beneficiar ela, está favorecendo tanto a cooperativa como os produtores. E essa Microbacia 2 vem ajudar tanto o produtor na produção, no escoamento da produção, na logística e fazer a cooperativa, fazer os produtores crescerem cada dia mais. Nós estamos fazendo duas chamadas públicas por ano, temos a próxima programada para o mês de outubro e a partir dessas chamadas públicas, as organizações interessadas apresentam uma manifestação de interesse em participar do projeto. A etapa seguinte é contratar um consultor que vai elaborar um plano de negócio, que vai mostrar toda a viabilidade econômica, a viabilidade técnica, a viabilidade ambiental dessa proposta, ela é submetida a uma análise, uma avaliação e se aprovado, os recursos são liberados para execução do cronograma que está previsto.